Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de lingerie Seja muito bem-vindo ao quadro Aluna de Sucesso Neste quadro você vai ver os melhores momentos das minhas alunas que já estão bem-sucedidas Então agora eu vou para a entrevista com elas, que eu tenho certeza que você vai estar aprendendo com o aprendizado delas Até porque eu tenho certeza que você quer se tornar uma costureira bem-sucedida E essas minhas alunas que eu vou estar entrevistando já se encontram neste patamar Já são bem-sucedidas, então agora vamos para a nossa entrevista Boa noite Selina Boa noite Selma, boa noite Samuel Tudo bem com você? Tudo Ah, que ótimo Você viu o seu fã-clube aí, Selina? Já, tá com seu fã-clube Ih, tem muita gente que compra de mim, muita gente Que ótimo A gente vai ouvir um pouco dessa história e saber de como estão as suas vendas e sua costura da lingerie mesmo, né? Selina, aqui fica meio apertadinho três pessoas na live, né? Vou deixar só você e a Selma, que aí vocês baixam o papo de costureira Eu tô aqui atento a ouvir tudo, tá? Provavelmente eu devo entrar em algum momento para fazer a boa pergunta, tá? Tá bom, tá bom, Samuel Bom papo para vocês Até mais Até mais Ah, Selina, antes de começar eu quero, né? Fazer uma préviazinha, que bonito, né? Esse fã-clube aí, né? É um bom sinal, né? Aquele, como eu sempre digo, se a gente trabalhar bem Se a gente fazer peças bem, se a gente fazer peças bem feitas que agradam as nossas clientes A gente nem precisa falar bem, né? A gente nem precisa falar bem da gente do nosso trabalho Apresenta para nós, né? Olá, Selina, de onde você é? Oi, boa noite, eu sou a Selina, moro em São Paulo, na cidade de Mauá e já tô vivendo de lingerie Ah, que bacana! Que bacana, Selina! Então, Selina, duas primeiras perguntas, né? Eu quero saber de você, quando, onde e quando você me conheceu? Sim, ó, eu entrou a pandemia, eu sempre mexia no celular e procurava alguma coisa para me fazer Aí eu entrei, uma vez eu entrei, consegui falar assim, eu vou fazer o conjunto da Selma Passava a batida e eu esquecia, nem lembrava Aí, quando teve a pandemia, eu fiquei em casa, né? Trabalhei muito tempo nessa casa que eu trabalhava E daí eu fiquei em casa e peguei o Covid, né? Nessa época eu peguei o Covid Aí eu peguei, comecei a mexer no celular e achei esse o curso Eu falei, eu vou fazer esse curso, que é a Semana da Langerie Aí fiz logo na semana, a primeira semana da Langerie, eu já comecei a fazer Em seguida, eu já comprei o curso Acabou a Semana da Langerie, eu já comprei o curso Nem dormi para comprar o curso 5 horas da manhã Olha só Mas foi muito bom, muito bom mesmo Ah, que bacana Então você me conheceu na Semana da Langerie? Sim, sim, no YouTube Você me conheceu na Semana da Langerie Você estava procurando isso, buscando isso? Você queria isso para você, viver de Langerie? Não, eu nunca imaginava que eu ia fazer Langerie Sério? Eu sempre falava com a minha filha, falava assim, uma hora eu vou fazer alguma coisa de Langerie Mas eu nunca procurei saber Nunca procurei nada E aí mexendo no celular, eu achei o seu YouTube, né? Achei você Eu falei, ah, eu vou entrar nesse curso Eu vou fazer esse curso Foi aí que eu entrei e comecei a fazer a Semana da Langerie Você queria, mas era aquele querer meio que dar a boca para fora, então Sim, não tomava decisão Um dia eu quero fazer E de repente Um dia eu quero fazer e eu falava, não vou fazer não Daí esquecia, passava batida, eu não lembrava Aí entrava de novo outro curso, Mods Club Eu falei, puxa, não vou fazer de novo, vou fazer Fazia inscrição, vou fazer Não conseguia fazer Esquecia de novo Mas daí, em cima da cama, né? Com a Covid, eu resolvi fazer Eu falei, eu vou fazer esse curso Daí comecei a fazer o curso e deu certo Você então era o quê? Diarista? Eu era diarista Diarista Trabalhei lá 13 anos Ainda tô lá, né? Ainda tô Só que assim, eu vou uma vez por semana só e não vou mais Ah, que bacana Já deixei avisado que eu não vou mais A partir do ano que vem já tô Encerrando Fechando a firma dela Nossa, aí a partir do A partir do ano que vem você não vai mais Já era pra mim ter ido, né? Só que acabou Já era pra mim ter parado, né? Mas só que no final acabei Nem fico com dó Fico com Com receio de sair Não dá certo Daí eu vi que o negócio não dá certo Aí eu tenho que Procurar outro jeito de fazer minha vida, né? Entendi E por qual motivo você não quer mais trabalhar na casa dela? Porque eu tô fazendo lingerie É muito bom É uma satisfação você chegar e falar assim Nossa, que lindo, eu fiz Né? Falar assim Nossa, eu não acredito que eu fiz essa peça Eu não fiz o sutiã Eu não acredito que eu fiz o sutiã A primeira remessa Que nem eu falei pro Samuel e pro Guilherme E a primeira vez que eu fiz as primeiras peças Eu já vendi na faixa dos 400 reais Eu falei Não, não acredito que eu vou dar certo isso Fiquei quase doida Porque eu não tinha material As lojas fechadas Não tinha onde comprar Não tinha tudo fechado E eles entregavam pelo Botoboy, né? Entregavam as mercadorias Daí eu consegui Comprar alguma mercadoria E tanto é que eu comprei tudo errado Tudo errado Eu queria fazer o caleção Eu queria fazer o sutiã do cropped Mas eu não conseguia Porque tava tudo fechado Eu não tinha como comprar Eu falei, e agora? Aí eu consegui comprar algumas coisas Até os vendedores mandaram errado Pra mim também Aí foi aí que eu fiz as primeiras peças Já postei no WhatsApp Já vendi logo em seguida Aí fiz outra E fui vendendo E daí foi aí Eu fui fazendo Aí deu certo Daí eu comprei o curso Ah, entendi Então Essa compra que você tava fazendo Ainda foi durante a semana Que você participou Da Langerie Aí você Durante essa semana mesmo Você já quis comprar os materiais? Já tentou comprar? Eu já entrei em pânico Já queria comprar várias máquinas Eu já queria comprar Eu falei, não Eu quero tudo Eu tenho que dar um jeito De comprar tudo Tanto é que Na primeira semana do curso Que eu já tava fazendo o curso Eu já comprei a máquina Parcelei Falei Vou comprar a máquina Comprei Aí já foi indo Aí eu já tava com o curso na mão Já vi que tava dando certo Eu falei, não Eu vou investir Ia comprar uma máquina usada No final Resolvi comprar uma máquina melhor E comprei uma máquina nova Olha só Então durante esta semana Que você tava participando Da semana da Langerie mesmo Você já conseguiu fazer algumas peças? Da semana da Langerie? É? Sim Eu fiz calcinha Na semana da Langerie Eu fiz calcinha O conjunto cropped Aquelas duas primeiras peças Que você ensina a fazer no começo E eu não fiz só uma Então eu já fiz Eu comprei uma quantidade de renda Que dava pra fazer dois, três Então eu já fui fazendo Já fui passando pra frente Não cheguei nem a guardar Quando eu lembrava de tirar foto Já era Ah, então durante esta semana Com o aprendizado desta semana Você já alcançou Isso Você já conseguiu fazer Já conseguiu vender Já consegui vender Verdade E você nunca tinha costurado nada antes, Celina? Ah, sim Já costurei Assim, curiosidade Né? Pegava a máquina da minha mãe E fuçava Da minha irmã Que ela tem máquina também Aí comecei a mexer nas máquinas dela A gente costura alguma coisa Mas não é aquilo, né? Não sabia cortar Não sabia molde Eu ponhava uma peça em cima Daí ia sair uma perna errada Outra perna não Falei, não Isso aí não é pra mim Aí consegui pegar De vez em quando Eu fazia alguma coisinha Mas nada assim Que eu falava Vai dar certo Não Não conseguia, não Ah, entendi Pelo que eu entendi Você teve uma noção de costura, né? Sim Teve uma noção de costurar Mas não aprendeu nada com pulso Não, nada assim Cortar o molde Pôr o molde em cima do tecido Riscar, cortar Não sabia nem fazer De jeito nenhum Olha só Que bacana Antônia também tá falando Fiz meu primeiro conjunto Ficou lindo e já vendi Né? Que bacana Saber que você alcançou tudo isso Durante esta semana, né? Então assim Sim Eu tenho certeza Que todas essas Quase 700 pessoas Que estão aqui Estão ouvindo isso E se ainda não fez Não assistiu a aula Né? Pode acreditar Que o que a gente está falando aqui É mais que real Né? E você vai conseguir Assim como a Celina conseguiu E aí depois de você participar Desta semana Já ter conseguido fazer Então nessa semana Você já conseguiu Comprar a máquina, Celina? Então, na semana Que eu comecei a fazer O curso da semana Da lingerie Eu conversei com a minha filha Eu falei assim Ó, vamos comprar a máquina Ela falou Mas como a Celina vai comprar a máquina? Eu falei Vamos comprar a máquina Porque eu não sou assim Eu falo assim Eu vou querer agora E eu já quero fazer Eu não quero para depois Aí eu tinha uma máquina Da minha irmã Que estava na casa dela A minha irmã emprestou a máquina Para me guardar Emprestou não Ela deixou a máquina comigo Para guardar Porque ela tinha mudado Para um apartamento E deixou a máquina Na casa da minha filha O duro que é assim Eu ia todo dia Para a casa dela Pegava o Uber Aquele monte de sacola E ia costurar lá Não fazia aqui E a máquina estava lá Aí eu falei assim Não, esse negócio Não está dando certo Eu quero o meu negócio Eu quero a minha casa Porque daí Eu sei o horário Que eu posso costurar Se posso de manhã Se posso à tarde Se posso à noite E ela me ajudou muito Tanto é que ela Hoje ela faz uma calcinha Ela faz um sutiã Porque ela aprendeu Ela aprendeu comigo Olha só Que bacana, né? Que rápido Que prático Muito rápido E que força De vontade Você pegar Levar para ir costurar Em outro lugar Eu sei que tem muitas pessoas Que tem a máquina em casa E ainda está aí Com dificuldade Achando que não vai conseguir Alguém perguntou aqui Não lembro o nome Esse curso É para quem já sabe costurar? Não Claro que não Esse curso É para quem quer Não é para quem sabe É para quem quer Porque o saber Vai ser aqui Durante esta semana O aprender Vai ser aqui Né, Celina? O aprender É aqui e agora Verdade Você agora No momento Precisa apenas Querer Ter força de vontade Não colocar nenhuma barreira Assim como a Celina fez Pegar as coisinhas dela O tecido Tudo E ir para a casa da irmã Costurar Então que nem Todo mundo que está aqui Pode fazer A casa da minha filha Da casa da minha filha Ah, da sua filha É, da minha filha Sua filha Ela fazia Lancharia Alguma coisa assim? Não, não Nunca fez nada Não sabia nem Colocar uma agulha Na linha Eu que ensinei Ela mexer na overlova É A linha Não conseguia nem Colocar uma linha Ela falava Mãe, mas como que a senhora Consegue fazer? Eu falei Eu estou tentando, né? Vamos fazer Ela tinha a máquina E não sabia mexer Não, ela não tinha a máquina A máquina que está comigo Hoje É da minha irmã Ah, então Ela tinha deixado Ela tinha deixado Na casa dela Para ela guardar Aí ela falou Vou usar, entendeu? Aí foi aí que eu Peguei a máquina E, ó Comecei Na lojeia Entende A sua irmã guardou A máquina Na casa da sua filha E você ia lá Por que ela não guardou Essa máquina Na sua casa Para facilitar Por causa do espaço Eu não tinha espaço Ah, meu Deus Aí você falava assim Não, não põe máquina No quarto Que não vai dar certo Porque não sei o que Eu falei Meu Deus Quando eu vou pôr essas máquinas Gente Não pode ser Mas aí eu fui Fui atrás de uma máquina Fui atrás de outra E foi indo Foi indo Consegui montar isso aqui Para mim Que aqui é a frente Da minha casa Que é uma área Fechei tudo Arrumei tudo Falei É aqui que eu vou costurar Mas eu costurei assim Foi uns dois ou três meses Na casa dela Mas eu vi que eu já estava Incomodando Já não é mais O meu negócio Entendeu? Que mais que ela me ajudava Que mais que ela me dava Mua força Eu não conseguia Não me sentia bem Eu falava assim Não, não está certo Quando eu estava pegando Firme na costura Que eu estava levando Sério Já era hora de vir embora Aí eu ficava nervosa Aí eu ficava irritada Eu falei Eu tenho que largar da costura Para ir logo no outro dia De manhã De novo Daí foi aquilo Foi me deixando desesperada Olha só Quando a gente está aprendendo A gente quer virar É a noite costurada? Não Não Eu falava assim Não Eu já estou me sentindo Costureira Eu até falei para o Samuel Que a primeira É que eu não achei Eu guardei tão bem guardado A primeira calcinha Que eu fiz Foi GG Não coube na boneca A bebê rebote Eita Que GGzinha Tão pequena que ficou E ela ficou bem pequenininha Eu falei Mas gente Isso aqui é um GG Não Não pode ser Aí eu falei Se enfia Não vai caber nem na sua boneca Infelizmente Sua boneca vai ficar Também sem calcinha Aí eu achava Que eu não ia conseguir Tanto é O sutiã O primeiro sutiã Dava até medo de ver Eu falei Não Não quero nem olhar Para a cara desse sutiã Tinha desespero de ver Eu ponho ele Colocava Nem sei onde estava Eu guardei ele Que eu não sei Mas eu fui bem difícil No começo Eu correr atrás Eu não desanimei Eu fui mesmo atrás De ver Conseguir tudo que eu queria Olha só Que bacana Então você Foi costurar na casa Da filha Usando a máquina da irmã Que estava guardada lá E achei bonita Essa questão De você ter falado Que Seguiu ao pé Da risca Que eu falei Onde não deveria Onde não deve ficar A máquina Isso é muito importante Porque é um detalhe Muito simples A gente tem livre Arbítrio Para escolher O que a gente quer A gente ouve O conselho do outro A gente ouve O professor Até onde a gente quer No nosso limite Onde a gente não quer A gente não vai ouvir E eu acho bonito Quando eu vejo A aluna falar isso Porque É uma coisa Que parece tão simples Mas que dá um resultado Tão ruim no futuro Se não seguir certinho Sim, sim, verdade É Eu digo Eu falo por experiência própria Eu já vim de um outro emprego Que já tinha me desgastado muito Então a gente precisa muito De trabalhar Mas a gente precisa muito De descansar também Tem muita gente Que não tem essa noção Então assim A gente precisa Estar com a nossa máquina Num devido lugar Sei que tem muita gente Que fala Selma Você está falando isso Porque talvez Você tenha um espaço aí Na minha casa Eu só tenho dois cômodos Eu sei que na mente De muitas pessoas Elas falam assim Eu tenho uma casa Que tem um cômodo Eu tenho dois cômodos Onde que eu vou colocar A minha máquina Eu sei que tem isso Então assim Claro que Se você só tem um cômodo Onde que você vai colocar Nesse lugar Onde você mora Onde está tudo seu Não tem outra opção Mas se você tem Se você tem dois cômodos Na casa E um deles é o quarto Que não fique lá Assim como eu ensino no curso Que essa máquina Não fique lá Porque vai te causar Um problema futuro Porque a gente precisa Muito trabalhar Mas a gente precisa Muito também De esquecer Do nosso trabalho No momento de repouso E para esquecer A gente Mas é difícil Você deita na cama Fala Vou dormir Aí você fala Vou fazer tal sutiã Tal calcinha Como que eu vou fazer Que cor que eu vou fazer Então não é você chegar E falar Vou deitar E vou descansar Não Aí eu já fico imaginando O que eu vou fazer No outro dia Que peça que eu vou fazer Exatamente E a gente faz E a gente faz Muito isso Muito isso E você acredita Que se a máquina Estiver lá do seu lado Você ainda cai na tentação De levantar E né Empolgada E fazer E falar assim Ah não Quer saber Eu já vou começar Já vou adiantar Um pouco hoje Para amanhã Na empolgação E acaba fazendo Não Começa Você acorda De madrugada E você fala Não vou conseguir dormir Acho que eu vou costurar Aí eu falo Não vou costurar Não vou ter que descansar Até umas sete horas E esperar Exatamente É uma empolgação Muito grande Quando a gente está aprendendo Então eu sei Que muita gente Que está aprendendo Vai passar por isso Porque O dia fica pequeno Porque a gente Quando está aprendendo Não consegue fazer muito E a gente quer ver As peças sendo terminadas Sim Terminar rápido É verdade Ah então Que bacana Então daí Depois Fala Tanto é que Com os primeiros conjuntos Eu me fiz igual Você falou Sentou com a empregada E estava ensinando Como vender Eu fiz igualzinho Fiz igualzinho As primeiras peças E deu certo Deu certinho Ah entendi Aquela Que você acharia A encenação que eu fiz A encenação que você fez É Eu fui numa casa Levei Todo lugar que eu vou Levo minha sacola Vou pra praia Levo sacola Onde eu vou Eu levo uma sacola Eu levo uma mala E uma sacola Levo cheia Aí todo lugar que eu vou Tem que levar Aí eu já sento Mostro Daí vai aparecendo um Aparecendo o outro Aí eu falei assim Não Tem que levar Não tem jeito Eu já aprendi mesmo Aonde eu for Tem que levar a mala Não importa onde Não é E depois que a gente Veste a camisa De vendedor Não tem quem tira Né Então assim A gente sabe que Se a gente levar A gente mostrar A gente vai vender É difícil a gente É difícil a gente mostrar assim Né E ninguém ficar com nada Quando não fica com Quando não fica com alguma coisa Faz uma encomenda Né Então Não fica sem vender Mas se a gente Ficar perdendo As oportunidades Né De mostrar Ah daí A gente vende pouco E aí é onde É verdade Onde acontece De algumas pessoas Falarem Nossa Eu ainda não vendi Quase nada Eu fico pensando Né Eu penso que eu não sei Por que que não vendeu Eu já cheguei Vai Eu já cheguei Chegar Sentar no sofá E falar Não Hoje eu não vou fazer Tem tanta coisa Pra fazer Não vou fazer Aí tira o dia Pra descansar Aí eu já sei Que a mala Já tá cheia A bolsa tá cheia Daí faço O que tiver que fazer Aí minha filha fala Nossa mãe Você tem tempo Até pra passear Falei então Tá vendo Tem tempo pra passear Saio mesmo Vou pra tudo Quanto lugar Olha só Que bacana Olha que experiência boa Né Vive de lingerie Trabalha certinho Né Você faz quantas horas Por dia Ah Eu chego Fazer seis Às vezes oito O meu marido Ele trabalha à noite E eu fico sozinha Melhor Meu melhor horário Pra mim É das quatro Quatro e meia Três horas da tarde É o horário que ele sai Pra trabalhar Até meia noite Se eu tiver com sono Eu vou Se não tiver com sono Eu vou embora Fazendo Mas aí eu chego Fazer seis Sete Tem dia Tem dia que eu não faço nada Tem dia que eu faço Três, quatro, cinco Conjunto E assim eu vou Olha só Né É o bom da gente Trabalhar pra gente Mesmo Ser o nosso patrão Porque a gente pode escolher O nosso horário O horário É verdade É verdade Escolher o seu Escolher o horário Pensa Se você estivesse trabalhando Pra outras pessoas Não seria esse horário De trabalho Seria um horário Mais matinal Sim Teria que seguir Aquela regra Né Do horário Exatamente O poder de escolha Da gente É muito bom Né É Trabalhar com satisfação Né Bom demais Então daí Depois de você Aí durante esta semana Que você Participou Você já conseguiu fazer Né Você já conseguiu fazer Já conseguiu vender E Não teve dificuldade? No começo eu tive Pra vender Você fala É Porque você disse Que fez as primeiras peças Ficaram pequenas Né Mas tipo assim Sim Não Essas aí Eu nem coloquei na venda Só mostrava Pra pessoa Que eu fiz primeiro Então Mas Teve erro de impressão Alguma coisa? Não Foi tudo certinho É Porque quem tira as impressões Quem me ajuda É minha filha Né Ela tira as impressões Ela faz Ajuda a cortar Ajuda a fazer os modos Entendi Mas por que Não deu erro nenhum Mas eu acho Eu acho que no lugar Do elástico Da calcinha Eu tenho que poder fazer Aquela quantidade De 5 por 1 Ou 10 por 1 Ou então puxar menos Ou Dava errado Ficou muito apertada As pernas Muito apertada Na altura Aquela ficou pequenininha Aí tem Fraziu demais Então Tanto logo No Isso Logo no começo Eu comprei o curso Eu já vi que eu tinha máquina Eu falei Agora eu vou comprar peça De pôr e viés elástico Né Quanto viés elástico Que eu gastei Nossa Pra aprender Perdi Perdi muita linha Muito elástico Eu falei Mas eu vou aprender Aí eu fui Comprei outro aparelho Aí eu falei Agora esse aparelho Não deu certo Agora ficou assim Você põe Vai embora Um monte de costura Rapidinho Perfeito Que bacana Agora que eu entendi Porque durante a semana Da lingerie Você trabalhou fazendo A calesson E o cropped Que não leva elástico Aí foi bacana E não vai elástico Aí não vai elástico Entendi Aí depois da semana Da lingerie Você se inscreveu No curso completo E foi isso Né Sim Daí eu fiz O curso completo Aí depois de três meses Eu já peguei O Waltz Club Aí ele já completou O que eu queria Mas tem modos Que eu faço Tem modos Que eu já nem olhei Porque não dá tempo Eu faço um A pessoa Ah eu quero um desse Um desse Um desse Não dá tempo Nem tem De todos Que eu fiz ainda Alguns modos Que eu já fiz Não é tudo Mas se eu ainda tiver Com a coleção completa Do mês Do ano inteiro Daí vai dar certo Aí vai dar O que eu queria Ah bacana Então você é aluna Do curso Viver de lingerie Você É Já tem seu certificado Já Já tem seu certificado Já tem o que Você iniciou Já Qual Não sei se dá Pra você ver Olha ele Lá na parede Aham Olha ele lá na parede Tô vendo Aham Tô na Uma coluna Já tenho certificado Já Numa coluna É Já tenho certificado Já peguei o certificado E tudo Ah que bacana Você começou Qual ano mesmo Que você falou Foi no começo de 2021 Começo de 2021 Eu acho que foi no começo Foi no começo Foi no começo Quando eu tava na pandemia É Daí eu acho que Eu sei Tem mais ou menos Do mês de pandemia Foi no começo Foi em fevereiro Fevereiro Foi em fevereiro Que eu comecei a fazer Eu comprei Eu comprei o curso Um ano e meio Mais ou menos É Um ano e meio Ah que bacana Já conseguiu fazer Todas as peças Todos os modelos Ou não ainda Do curso Não Imagina Tô fazendo Quando eu faço A pessoa gosta Já eu quero mais um Daí acaba não fazendo Os outros Aí eu tô fazendo aos poucos Ah que bacana Que bacana Eu pretendo fazer Todos os que tá no curso Aham Pretendo fazer todos Aham Entendi É porque Eu sei que tem muita gente Que tá ouvindo E deve estar pensando Como assim Ela tem o certificado Ela não fez todos Né Mas porque O curso tem muitos modelos Né E eu ensino Não dá Não dá Eu ensino Quando a aluna Começa a fazer o curso Normalmente Ela começa Pelas peças Mais básicas E ela já começa Ela começa a vender E como ela já começa a vender Ela vai passando Pra outros modelos E às vezes Ela vende tão bem Às vezes Ela vende tão bem Que ela não alcança Fazer todos os modelos É isso mesmo Que acontece comigo É Num curto prazo Então assim Tem alunas Que leva um ano Dois anos Até mais Pra fazer todos os modelos Por quê? Né Porque quando ela Começa a vender Então ela tá vendendo Muito bem Aqueles modelos Então às vezes Ela não passa Pros outros Porque no curso Tem o modelo Padrão Tamanhos padrão Tem tamanho plus size Né Tem infanto juvenil E daí As alunas Não conseguem Às vezes Fazer todos os modelos Porque a clientela As clientela dela As clientes dela Né Normalmente Às vezes Ou é padrão Ou é plus size E a aluna E a aluna foca Naquelas peças Naquelas peças Naquele modo É Justamente É isso mesmo É verdade E eu ensino Que Se a aluna Consegue fazer Três modelos Do curso Três modelos Três conjuntos Diferentes Do curso Com total qualidade Com total perfeição Ela já pode imprimir O certificado Ela não precisa fazer Todos os modelos Porque se A aluna Consegue fazer Três modelos Diferentes Com total validade Ela consegue fazer Qualquer um outro Né Celina É Porque não dá tempo De fazer Às vezes A pessoa gosta De um modelo E fala Eu quero mais um Aí mostra Para uma amiga Eu quero igual esse Aí quando você fala Vou fazer outro modelo Não dá tempo Porque eu tenho que fazer Aquele que ela quer Então eu prefiro Fazer o que ela quer Do que para mim Depois eu vou fazer Me devagar os outros É verdade Então são Tipo assim A gente precisa A gente Quando a gente Começa a aprender E a gente Começa a vender A gente precisa O que? Vender Não é? Então O importante É que a gente Vende as peças Que a gente está fazendo E daí elas começam Como você falou Querendo Querendo Encomendando E daí a gente Empolga fazendo Naquilo que a gente Está vendendo Vai ter um momento De você chegar lá Naquelas outras Vai ter procuras O bom Que tem vários modelos Quando a cliente Procurar um tem Procurar outro tem também Mas que bacana Senena Sua história Sua evolução Muito rápida E aí Quanto tempo Que você Já começou Vender Nas peças Do curso Mesmo Eu comecei Com três meses Eu já estava vendendo Que bacana Com três meses Do curso Eu já estava Começando a vender Aquela cinta Cinta de renda Reforçada Vixe Eu fiz várias Vendi muita Daquela lá Aí eu falei Não Será que vai Sabe aquelas cintas Às vezes Eu fiz Eu fiz Também O pessoal Gostou Conjunto infantil Já peguei Também O conjunto infantil Já fiz Também Já vendeu Vendi bastante Vende mesmo Calcinha Vende bastante Ah que bacana Você tem alguém Já vendendo Para você Também Ou você Vende sozinha Eu tenho uma pessoa Que vende Para mim Que é minha sobrinha E ela vende Bastante Ela me deixa Doida Ela fala Tia Preciso de tantas Peças Aí eu começo Procurar as peças Que ela quer Aí ela fala Eu quero esse modelo Já manda logo a foto Eu quero tantos Desse modelo Daí vai eu Fazer o correndo Dela Para entregar Ah que bacana Bom demais Nessa hora A gente fica Super empolgada Muitas encomendas E daí a gente Também trabalha Focado Em fazer as peças Que as pessoas Estão pedindo E daí elas Ficam muito satisfeitas Com as nossas peças E a gente fica Irradiante Não é Salina? Ah com certeza Você fala Meu Deus Eu não acredito Que eu estou fazendo Tudo isso E as pessoas Nossa que coisa Mais linda Fica Elogiando Aí você sobe Aí o ego Seu vai lá Para cima Não tem como Não é Nossa E você Salina Tipo Você começou Em 2021 Antes disso Você imaginava Agora 2022 Você já fazendo Peças Bonitas Vendendo bem Assim Você imaginava Na sua vida Jamais Jamais As pessoas Falavam Curso Online Você não Aprendi Nada Eu falei Como assim Gente Não é possível Um curso Online Não valer Foi aí Que eu achava Que não ia dar certo Isso aí Isso aí não vai dar certo Não Todo mundo Não Imagina Isso aí não vai dar certo Online Isso aí não dá certo Aí eu fui Falei Não Eu vou enfrentar Daí falei Com meu marido Falei Com a minha filha Falei Não A gente vai fazer Eu vou fazer Aí eu peguei Falei Não Eu vou pegar E vou Pegar o curso O que você acha? Ah Você que sabe Você dá conta Você consegue? Mãe Tem certeza? Tenho Eu quero Eu quero fazer o curso Aí foi aí Que eu peguei Todo mundo me ajudou Que foi A minha filha Me ajuda bastante As minhas netas E aí Eu fui indo Falei Não Eu vou querer E vou fazer E fiz Ah Que legal Eu vejo assim Que só não consegue Fazer com o curso online Quem se fecha Para aprender Quem fala Quem falar Eu não vou conseguir Com o curso online Não consegue Mas a partir do momento Que ela se abre Para o curso online Aí ela vai entender Que é mais fácil Do que um curso presencial Né? Só precisa aprender Mexer um pouquinho O básico ali O básico De acessar o curso Muitas nem aprendem Né? Acaba que Os filhos Que abrem Né? Mas é coisa muito simples Eu acho muito bacana Eu tenho alunas Senhoras Né? Senhoras de mais de 70 anos Que acessam o curso Total Acho tão bonito Né? Acho tão bonito Assim Ainda Ainda super elogia Falo Nossa Eu acho bom demais Porque tá ali Eu corro lá Na dúvida Eu volto Assisto de novo E por isso Eu consigo aprender Tão fácil Eu acho assim Muito bonito Então O curso online Ele é bem O contrário Do que muita gente Pensa Muita gente Pensa que é difícil Né? Então é muito fácil Porque a gente Perde todo o tempo Ali Assistindo as aulas Volta Assiste novamente Né? E na prática A gente Né? A prática vem A perfeição Vem com o tempo Né? Quanto mais a gente Pratica Mais rápido A gente aprende Há o desperdício Em todos os lugares No curso presencial No curso online Né? A gente Acaba assim Desperdiçando Alguma coisinha Algum material Porque a gente Tá aprendendo Né? E eu tenho muitas alunas Que falam que nem Há muito desperdício De material Porque já aprende Já começa a vender Então assim Cada uma pessoa Aprende no seu tempo Né? E você aprendeu Como É A maioria das alunas É nos três meses Né? Três meses Eu já estou Vendendo bem Né? Por três meses Eu já Já não tenho Mais dúvida Né? Então gente Qual o curso Com três meses Que você já vai Estar ganhando dinheiro Assim Já vai estar fazendo Lingerie Desse jeito Né? Difícil Né? Três meses É um curto prazo É um curto prazo Né? Porque uma coisa É aprender A gente tem que Entender o seguinte Que uma coisa É um cursinho Para você aprender A fazer Um cursinho Para você aprender A fazer É diferente De um curso Para você aprender A viver Daquilo A ganhar dinheiro Com aquilo Né? Porque assim De ano Não tem nada Ela deu pra mãe dela Ela fez pra mãe dela A mãe dela Usou a calcinha Que ela fez? Usou Ficou ótima Então, hein? Ficou ótima Olha Que bacana Ela tá rindo Ela tá rindo Aqui do meu lado Falou assim Vó Eu falei Sim, mas é Você fez uma calcinha Não é? Fez a calcinha Pra mãe Que gracinha Quiser mostrar ela Pra gente ver A costureira Mirim Vem, costureira Mirim Olha Vem Vem Parabéns Luísa Luísa Parabéns, Luísa Parabéns Você costurou Uma calcinha Pra mamãe Obrigada Tá falando Que linda Você costurou Uma calcinha Pra mamãe Olha só Ela tá com vergonha É, que bacana Né? Eu acho que hoje Aqui nesse momento Ficou mais que claro Que é fácil De fazer uma calcinha Que ela é só Né? Agora a mais velha Ela é minha ajudante De outras coisas Ela vai pra São Paulo Ela falou comigo Ela busca material Comigo Eu fiz uma Cortei uma calcinha Falei Vamos fazer uma calcinha Mas ela tem 15 anos Ela falou assim Vó, esse molde Tá torto Tá pequeno Tá errado Eu falei Não tá Você não tá sabendo Costurar Ai, vó Não leva um jeito O negócio seu Meu é ir com a senhora Pra São Paulo Comprar o material Falei Então tá bom Ela tá aqui Cheando meu cyber As duas Eu vou ficar aqui Pra ver a live Olha Gosta das compras Mas o importante é isso Ah, é Por enquanto Pra cortar Costurar Assim A pequena Quer cortar Quer costurar Mas eu falo Não Vai estragar o material Não Uma para somar Em cada lugar De repente Tá aí Uma confecção Em família Né? Isso Se você quiser Mostrar peças Pra gente Algumas peças Que você fez Pode mostrar Tá bom Peraí Deixa eu ver se eu consigo Pegar direito Ah, que lindo Deu pra ver Olha a Netinha Ajudando Ah, que lindo Dá aquele lá Alguém falou A cara da avó É verdade Dá pra ver Ah, que lindo Acho que tem um solto Aqui Segura aqui É assim Quando eu faço Esse conjunto Aqui Né? Aham Quando eu faço Esse tipo de conjunto Eu não trabalhei Ainda com a manta bojo Faço com uma Tecido de algodão Né? Aqui dentro Aham Sim Aí eu faço Dois, três modelos De calcinha Que seria a caleção Essa calcinha E a fio Tem a fio dupla E tem as outras Fio Aqui eu faço Estratégica É Também Aí já queda Da caleção Então chega a ficar Com um conjunto Dois conjuntos Três, quatro calcinhas Que bacana Isso é bem interessante É bom as vendedoras Estarem cientes disso Que a gente consegue vender Muito mais Quando a gente faz isso Por quê? Porque na verdade Às vezes a gente fica O dia inteiro Com o sutiã E a calcinha troca Mais de uma vez Né? Então Bem bacana Aqui a cinta De renda reforçada Aham Muito linda essa renda Ela segura na minha mão Ela segura na minha mão Que tá torto Aqui a calcinha De renda reforçada Né? Aham Linda, linda, linda Aí só numa cor Aham De compra de preto E dessas rendas coloridas Já é a quarta compra Que eu faço Ah, que legal Ó, isso aqui é aquele grande Aham É sem bojo Aham Aham Uhum Vou abrir aqui Cadê? A minha ajudante A minha ajudante Aham Aham Isso É sem bojo Que lindo Eu falei pro Salvo A minha dificuldade É esse acabamento Ah, esse acabamento Esse aí com o tempo Você vai fazendo Cada dia mais perfeito Né? A minha dificuldade É esse acabamento Ah, eu gosto De fazer um zigue-zague Pequeno, né? É um zigue-zague Aham, lindo É fio, né? É fio, né? Esse é outro Esse é o caleção Esse é o caleção Eu peguei o desenho O desenho do cropped E fiz esse conjunto Ah, que legal É shorts, né? É shorts, né? Aham E a brusinha Eu peguei o cropped Fiz sem bojo E completei ele Fiz mais comprido E eu mesma Aumentei por conta Fiz o tamanho De uma brusa Ah, que legal Fala pra gente Quais os valores Das suas peças Assim, ó Conjunto Ah, e essa calcinha Que é o plus size, ó Uhum Mais no meio Ah Ah, linda, linda Essa aqui é de laicra Laicra com renda Uhum Opa É laicra com renda Uhum Muito linda Uma calcinha dessa Por quanto que você vende? Essa calcinha aqui Tem lugar que eu vendo Por setenta reais Uhum Setenta Tem pessoas que eu vendo Às vezes leva duas Três, quatro peças Aí eu vendo a calcinha Num preço E abaixo ela E vendo as outras Entendeu? Uhum Sim Porque, pessoal Essa calcinha Ela é de laicra Ela tem a lateral dela Ela é dupla Toda de laicra E a frente dela É forrada A laicra é mais cara É, ó E é uma calcinha Que sustenta muito É Não é uma calcinha qualquer Né, Celina? Não, não é Essa aqui É a calcinha É a calcinha Tem pessoas que Que gostam Porque aperta menos A bem apertada Tá o conjunto Ah, tá A Aldenia A Aldenia falou Cada peça é mais linda Que a outra A calcinha básica, né? Sim Aham Uma gracinha Calcinha de renda Aham Sim, bonita De cor, salto, né? A mão da NET A mão da NET A mão da NET embaixo Tô vendo Ajudando Aham Parabéns Atenciosa, né? Assim, é Aquele sem bojo É um de renda Sem bojo, né? Aham Muito bonito Esse é muito bom De venda também É o modelo Vende bastante Eu fiz o branco Cadê o branco? Pega o branco lá pra mim Na cama Calcinha infantil Que é o conjunto É que a blusinha Não deu tempo De eu terminar Que as que eu tinha Levaram tudo embora Já vendi O topperzinho, né? É O topper com a calcinha, né? Uhum Ó É Esse é o consultinho branco Uhum Muito lindo O branco dá pra ver melhor É É O branco dá pra ver melhor Ó Sim Aham E cueca Cueca também box Cueca box Esse aqui é as calcinhas fio Uhum Né? Sim Tá dentro da bolsa Essa aqui é a plus size Essa é a plus size fio Aham Plus size fio duplo Tá na lycra também Correndo, é isso? Ó É Na lycra É na lycra Uhum Ela é plus size Isso aqui eu fiz com uma pessoa Ela falou assim Ah, mas ficou linda Mas eu não gosto de coisa Então compra outra Comprou outra Daí não comprou essa Comprou outra Olha, desse jeito É E essa aqui Que é a Ai, como chama essa calcinha? A calcinha base larga Base larga, é Base dupla Base, é Como é? Base dupla, né? É base dupla, né? É Vende bastante também Dessa tem bastante saída Essa calcinha Ela é tipo uma mini cinta, né? É Ela dá uma apertadinha, né? Dependendo do tecido que a gente faz É Tá dentro da mala o coeta É uma coeta cinza Então, essas são as peças que eu Esse aqui eu não terminei ainda Falta só por a alça Que todo mundo vem aqui e fica apaixonado por esse Sofian Ele é ótimo ainda, né? E as cuecas Ah, que linda Olha só Aham, que tecido é esse? Ai, agora é a minha briga com a minha filha Porque eu não consigo gravar o nome dos tecidos Que tecido é esse, Michelle? Ah Côton Esse daí é algodão É algodão Esse é de algodão 100% algodão Que bacana Aham, algodão leve, confortável, né? É bem leve É bem leve mesmo Ótimo Por quanto você vende uma cueca, Dessa? 35 40 Ótimo Qual é o que eu falei? Que nem eu falei Se eu vou no lugar A pessoa compra um conjunto Às vezes eu dou um desconto numa cueca Dou desconto numa calcinha Aí eu sempre dou um desconto Sim, sim Que ótimo Tá certinha, né? Uma liga Estratégia de vendas E o conjunto Você falou o valor do conjunto padrão E do conjunto plus size Que o pessoal tá aqui curioso no valor 70 reais 70 reais Padrão Padrão, é Esse aqui que eu mostrei Os plus size Eu não consigo fazer Os plus size Eu fiz Um que a pessoa me pediu Um plus size 58 Eu falei Gente, não tem isso que é um plus size 58 Aí eu fiz um 56 Ela provou Gostou Ficou bom Só que ela chegou em casa Disse que ficou apertado pra ela Ah, meu Deus Aí ela pegou Bem grande Daí eu peguei Passei pra outra pessoa Ela mesmo Falou Não, minha nora já ficou com ele Ficou certinho pra ela Ela falou, então tá bom Aí eu faço outro pra você Aí ficou assim mesmo Daí eu tô fazendo pra ela Mas é uma É muito difícil No plus size Porque Tem gente que chega com 58 54 Então eu faço o que dá pra fazer E quando é muito grande Eu faço top O pessoal pede top Ah, sim Certo Sabe aquele fitness É top de fitness, né? Sim Aí eu faço aquele lá Dá bastante Ah, que ótimo Então sua venda maior Então sua venda maior É pros Essa aqui Essa é minha outra Essa é minha ajudante Ah Parabéns Ajudante da vovó Essa é minha ajudante De ir pra São Paulo Ah, que bacana Tinha que apresentar elas Né? Sim Certo Celina Quais máquinas que você tá usando? Eu tenho a A Jack Que é a industrial galoneira Ou A Overlock Tenho a galoneira A Jack A galoneira É E tenho a reta industrial Uhum Toda da Suíça É Tem a reta industrial E todas elas são industrial Galoneira, reta Porque Logo com dois meses o curso Eu já comprei a galoneira Já falei Vou investir na máquina Passou três, quatro meses Já investi na outra Daí comprei essa Essa Overlock Da minha irmã Eu comprei a Overlock Da minha irmã Ah Agora você não vai levar mais embora Aí ficou pra mim Ah, que bacana A que você ia usar Lá na casa Da sua Da minha filha Era essa Overlock É Overlock Jack Ah Que legal Porque eu tinha Eu tinha uma Uma Overlock Aquela Chinesinha Aquelas verdinhas Sabe Aham Aí eu tinha Que eu tinha ganhado Do meu filho Pra fazer Véu pra igreja Né Aí Eu dei a máquina Pra ela Falei Não quero mais essa Eu quero a industrial Peguei a industrial Pra mim Dei a máquina Pra ela Então quando dá Pra ela fazer Alguma coisa Ela faz Uhum Mas muito pouco O negócio dela É outra coisa Então ela não tem paciência De costurar por enquanto Mas já aprendeu bastante Sim, sim Ai, Celina Que bom Gostei muito de ouvir A sua história Samuel, você tem alguma Pergunta a fazer Pra Celina Ah, tá Tem uma pergunta Importantíssima Que eu sei que o Samuel Vai fazer Eu vou deixar pra ele fazer Não, pode fazer Você sabe Vamos ver Então, Celina Quanto mais ou menos Você tá Se você se sentir A vontade De falar Quanto mais ou menos Você tá conseguindo Tirar por mês Com as lancheiras Ah, eu falei Que a minha meta Seria 10 mil Até o final do ano Olha só Vai ser corrido Mas é difícil, né Mas eu tiro Na média De 2,5 a 3 Ah, que bacana Olha só Né Tira a média De 2,5 a 3 mil E ela tem uma meta A meta dela A minha meta Ainda até meu irmão Falou assim Você vai conseguir Eu falei Vou tentar Faço pra um Vendo pra outro E vou tentar Mas é difícil Mas não é possível Né Eu vou tentar Exatamente E eu digo pra você Que nem é difícil Né O difícil é você Eu acho difícil Quando a pessoa É não acredita Quando ela não acredita Que ela é capaz De fazer isso Aí sim Pra ela é difícil Mas pra você Que você acredita Na sua capacidade Que você acredita Que você vai conseguir Você vai conseguir E eu quero te encontrar No papo de costureira Novamente Quando você já estiver Conseguindo Né A sua meta A minha meta É de cinco De cinco pra cima Exatamente A minha meta É essa Eu quero te encontrar Quando você estiver Tanto é Tanto é Que a minha neta Fala assim Mas vó Você ganha tudo isso Eu falei É Ai vó Acho que eu vou trabalhar Com você Olha só Ela quer trabalhar Com mim E tem o meu sobrinho Também Que vai pra São Paulo Quando não dá pra mim E ele que busca As coisas pra mim Aí tem sempre alguém Pra me ajudar Que bacana É importante você Dar um incentivo Pra as meninas Pra todos estarem Te ajudando E com o incentivo A gente faz Com mais vontade É verdade Essa é uma testada Muito legal Aquela dos lençol Que você ia vender Era lençol Que não te dava Incentivo Mas você não vendia Eu fiquei pensando Se te desse algum incentivo Naquela época Você poderia Ter vendido Alguma coisa Da cima Eu nunca assim Pra falar Vender Vender Já trabalhei Com coisa em casa Com chocolate Fazia ovo De páscoa Essas coisas Mas aí Eu comecei Com a prendida Na lingerie Então agora Eu dei uma Parada Na chocolate Ah Que bom É né Não dá tempo Né Celina Não dá Não dá Não dá Não dá tempo Tanto é Que já vou Estou saindo Do serviço Não dá tempo De eu fazer Se abusar Não dá tempo Nem de cuidar da casa Porque é o dia inteiro Que deixar Porque você tem que tirar a hora Para descansar E você acaba Vai e vai e vai E você pensa Que já foi Já é seis Sete horas da noite Pois é Celina A minha pergunta Minha última pergunta Para você Depois de ouvir sua história Assim Tudo que você aprendeu E foi evoluindo Com o tempo Eu queria na verdade Nem fazer uma pergunta É te fazer um pedido Desde o pessoal Tem muita gente aqui Que assim como você Você não sonhava Em costurar lingerie Às vezes já é costureira Às vezes nem é costureira Não costura Tá aqui Caiu De paraquedas Que conselho você tem Para ela Você acha que vale a pena Ela deixar de fazer A costura que ela faz hoje Para investir na lingerie Que conselho você tem Para quem está te assistindo hoje Que está pensando Às vezes em começar A costurar a lingerie Ah, eu acho que vale a pena Vale muito a pena Eu acho que uma costura Plana Como diz Na alta da costura Eu acho que não dá Tanto dinheiro Como da lingerie Dá um lucro muito bom Muito bom mesmo Eu acho que vale a pena Mesmo comprar o curso E fazer Vale a pena Isso eu falo de De coração Que vale a pena mesmo Que legal Que bom Que bom Selina, o pessoal amou Sua história Eu estou vendo aqui O comentário De vez em quando Eu olho para cá Para ver O pessoal amou Sua história Amou suas peças Muitas clientes Suas comentaram Aqui na live E achei bem legal O pessoal Veio aqui também As suas clientes Que amam suas peças E vieram aqui e comentaram Muita gente Parabénsando Muita gente Muita gente Parabénsando E eu tenho certeza Que alguma pessoa Vai decidir Entrar no curso Vai decidir Seguir esse caminho Da lingerie Porque viu sua história E com certeza Daqui uns dias Ela vai estar contando Vai estar falando Olha A Selina me motivou A entrar A viver esse mundo Da lingerie E hoje eu estou aqui Sou uma costureira Bem cedida Estou vivendo de lingerie Hoje vocês se consideram Não perguntei Esqueci Vocês se consideram Uma costureira Bem cedida Depois de Eu acredito que sim Mas tenho muito Que aprender ainda Tem muita coisa Para frente Muita coisa Para pensar O que eu sempre falo Você tem o que? Um ano e meio De curso Dois anos Um ano e meio É Não é tempo Nem de fazer uma faculdade Então assim Uma faculdade Você começa uma faculdade Você paga por mil Sei lá Mil reais Não sei quanto custa uma faculdade Hoje em dia Vamos supor Mil reais Com dois anos Você ainda não está ganhando dinheiro Você só está gastando Na faculdade Às vezes depois de Quatro anos Cinco anos Que você vai na faculdade Igual minha mãe Minha mãe se formou Uma história Quatro anos E ela ganhava Na época que ela trabalha na escola Mil e oitocentos Dois mil reais Então dois mil e pouco Então é isso E às vezes você trabalha Você tem nem dois anos E já está achando três Tem vezes que eu sento lá no sofá Falar Hoje eu não vou costurar não Vou descansar Durmo o dia inteiro Aí eu vou costurar Só no outro dia Você pode Dá essa liberdade É verdade Você pode tirar o seu dia Para descansar No dia que você está bem cansada Se você trabalha bem Nos outros dias Tem peças para vender acumulada É para isso mesmo Para você no dia que você não estiver bem Estiver muito cansada Para você descansar É verdade Agora vou Agora vou conseguir fazer Minhas próprias lingerie He 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 É isso aí Que top Você tem Instagram? Tenho Qual o seu Instagram? Olivia Qual o meu Instagram? Eu nem tenho foto Nada no Instagram Eu fiz Instagram E não pus nada ainda Não Não tem nada Tá bom pessoal Se alguém quiser mandar mensagem Às vezes a Selina Vai responder Será que é realmente isso mesmo? Vai lá e pergunta para a Selina Que ela vai falar para vocês Qual que é o seu Instagram Selina? Selina Selina .rodri.u Selina .rodri.u A Valdelina Falou Falou que maravilhosas Suas peças Super elogiando Tá certo Selina? Tá certo Tá certo Deixa o som Não tem nada Eu fiz o Instagram Ainda não postei Não dá tempo de postar Quando eu peço E postar Eu já vendi Essa é a melhor parte Essa é a melhor parte Já chega Já vende Não dá tempo nem de Não dá tempo nem de postar Tenho bastante foto Mas ainda não contei Que tem nenhuma Tá bom pessoal É aí Depois pessoal Se quiser Quem quiser mandar mensagem Para a Selina Tá bom Fiquem à vontade De perguntar Às vezes com ela Alguma coisa Para saber E aí sigam a Selina Porque ela vai postar a foto Vocês vão ver lá também Tem que postar né Tem que postar as fotos É verdade A Sandra falou assim Tô animada para ver Que bom Sandra Que bom Eu acho que Essa história Motivou todas vocês E é isso pessoal É começar né Selina Porque assim Só vai conseguir chegar Para ganhar dinheiro Só vai conseguir chegar Para ser uma costureira Bem de servida Quem começa Quem não começa A ficar parada Estagnada É que nem eu falei Em um ano Eu consegui comprar o material Tem todos os materiais Para lajeir Todos Todas as cores Comprei a máquina A máquina industrial A máquina reta Tem uma doméstica E tem a industrial E tem a Como que chama Overlock Overlock Galoneira E reta Sigue-zague Isso E quando começou Não tinha nada Um ano atrás Um ano e meio atrás Não tinha Eu tinha Que nem eu falei Para a Selma Eu tinha só uma pequenininha Aquela chinesinha Para fazer véu Eu fazia véu Para o meu filho Aí Comecei a trabalhar Com ela Mas não era aquilo A máquina industrial É mais rápida Vixe Fazia muito mais peça Aí eu dei para a minha filha E falei Nada é só para mim Daí eu peguei para mim Que legal Olha só o que a Márcia falou Foi demais Se eu tinha dúvida Não tenho mais Que legal Que legal E é isso Continua firme Porque você vai ver Como Assim como deu retorno Para a Selma Como vai dar retorno Para você também Ela vai continuar firme Porque o nome dela É Márcia Rocha Selina Acho que é isso Você sabe que tem mais alguma pergunta Para a Selma Não Só tenho a agradecer Sua participação aqui Selina Muito bacana Muito obrigada Por tirar um tempo Para participar aqui com a gente Para contar a sua história Eu aprendi com a sua história Eu tenho certeza Que as pessoas Que estão aqui Também aprenderam Então muito obrigada Pela sua participação Com a gente Obrigada a vocês Eu que agradeço De conhecer vocês Porque eu não perco Uma live de vocês Eu que agradeço De conhecer o seu curso Primeiramente Deus Depois você Eu acho que valeu a pena Eu acho que valeu a pena Muita pena Muita pena Achava que eu nunca ia participar De uma live Mas filho que eu vou conseguir Eu colocava o dedo Para pedir Para participar Falei não Não vou pedir E a vergonha E o medo Eu não vou conseguir Mas graças a Deus Eu consegui Deu tudo certo O pessoal Amor sua história O pessoal se apaixonou Pela sua história E que bom Obrigado Por você ter aceitado O convite De participar A gente fica muito feliz Quando eu tiver E quando eu tiver Com a minha meta Que eu quero Aí eu ligo para vocês Ah Opa Opa Vai ser rápido Vai Se Deus me Vai ser rápido Nós acreditamos em você Não é Samuel? Com certeza Com certeza Você vai chegar lá Você acredita em você A gente acredita em você Eu tenho certeza Que Deus abençoa Porque ele também Acredita em você Se Deus quiser Eu amei Deus abençoe Felina Então muito obrigado A sua participação Fazer um print Vamos fazer o print Vamos dar um sorriso Aí pessoal Gente Quem está na comunidade A gente vai tirar um print Agora Para vocês postarem Lá na comunidade Tá bom Então todo mundo Tira um print aí É só apertar O botão de desligar E o botão do meio Do seu celular Tá bom Que você consegue Tirar o print Tá Então dá um sorriso Pessoal Tirem o print Momento do print Tirem o print Para postar na comunidade Aí pessoal Quem não tirou o print Tira agora Não tem problema O importante é Pega esse print Que você vai postar Na comunidade Tá bom Se você não está na comunidade A gente está aqui abaixo Tá Para você entrar Tá bom Celina Eu acho que é isso Muito obrigado Pela sua participação Foi muito bom Obrigada Você está com a gente E se precisar Você pode falar com a gente A gente está Sempre à disposição E eu espero a sua ligação Quando você atingir a média Pode ser Pode ser É que às vezes Eu nem ligo Para pedir Pedir ajuda Porque eu falei Meu Aquilo eu falei para você O meu problema É o plus size E o acabamento Mas eu chego lá Eu acredito que eu chego lá Com certeza Com certeza Vai chegar lá Com certeza Porque quanto mais a gente faz Celina Mais rápido A gente chega à perfeição E eu vejo que Eu lembro que Assim Nos três primeiros meses Eu estava me sentindo Da costureira E tipo assim Com um ano Mais ou menos Eu estava assim Meu Deus Como eu costuro E é Tipo assim Quando completaram dois anos Eu pensei Nossa Assim Eu estou no auge Do meu aprendizado Eu já não tenho Dificuldade em nada mais E assim Cada dia que passa A gente aprende mais Eu acho que Com dois anos Eu estava assim Super tranquila Com a minha costura E até hoje Eu ainda continuo aprendendo Então assim A gente vai estar Sempre aprendendo Eu digo Com certeza Que você Com dois anos Você vai dizer para mim Selma Eu não tenho dificuldade Mais nada Sim Verdade Eu comprei Aquele aparelho De viés Aquele passar Viés Daquara Sim Sim Ali é uma mão na roda Vai que vai Demais Demais É uma beleza Aprendi passar Só não aprendi Passar o setinho Em cima do sutiã Mas eu vou aprender Vai com certeza Coloca com o aparelho Dos dois Que vai dar certo Tá certo Tá bom Então obrigado Selina Pela participação E precisamos Com a gente Manda mensagem Não tem Você pode mandar mensagem No nosso poste A gente está lá Para entender Vocês alunas Tá bom Tá bom Então Tchau 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 Boa noite Tchau Beijo Tchau Espero que vocês tenham gostado Deste papo Espero que vocês tenham gostado E aprendido Com esta minha aluna De hoje Se você aprendeu Vai colocar em prática Também Assim como ela colocou Para que você se torne Uma costureira Bem sucedida O mais rápido possível Tchau Beijos E até mais